Música Oh, como eu sou feliz, vivendo com Deus, meu Senhor Não há tristeza e nem de sabores, na minha vida só existe amor Oh, eu sou feliz, o meu Jesus me prometeu Uma vida nova no país, oh, eu sou feliz Música Oh, como é bom ter paz com Deus e com os irmãos Oh, eu sou feliz, o meu Jesus me prometeu Uma vida nova no país, oh, eu sou feliz Música 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 Música